Olá galera, Mike aqui de novo e dessa vez eu vou ensinar vocês a adicionar textos e créditos ao seu filme. Para isso temos aqui a opção textos barra créditos. A gente clica nela e aqui nós vamos ter várias opções de formatos de textos a serem aplicados no seu filme. Uma coisa importante, quando essas opções estiverem com essa seta para baixo, quer dizer que ela não está no programa, mas que é possível baixá-la. Para isso, a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali na música, basta clicar aqui no mais, que ele vai começar a transferir o texto, no caso, a animação de texto aqui. Vamos esperar finalizar aqui e pronto, beleza? O texto já está baixado, ele vai entrar aqui embaixo, no caso aqui entrou no meio do corte, onde estava a minha linha, mas vamos colocar ele lá no começo do nosso filme. Prontinho, aqui está, nossos créditos iniciais, né? Como vocês podem ver, aqui fala para inserir o seu título, nós vamos clicar duas vezes aqui embaixo, que aqui é a parte dos títulos, beleza? E aqui vai aparecer essa área aqui de definições básicas, onde a gente vai poder escrever o que a gente quer, né? Onde pode utilizar, aqui também na janela do vídeo, para escrever, vamos colocar o nome do filme aqui. Curta teste, beleza? Feito isso, a gente pode reposicionar utilizando esses quadrados aqui, né? Que ele vai estar com o texto selecionado, a gente pode posicionar onde que ele quiser, né? Quando tem essas linhas que aparecem no meio, vocês podem ver que tem uma cruz aqui, que fica bem no meio, quer dizer que o texto ou a imagem, se vocês quiserem colocar, vai estar bem centralizado no quadro, beleza? E aqui nós temos outras formas de introdução também, que a gente pode colocar, ó. A gente dá dois cliques, ele vai entrar como está pré-definido aqui. Legal, né? Então agora vamos colocar créditos. Aqui no canto esquerdo, a gente tem uma série de opções, né? Nós temos títulos, né? Outros tipos de títulos que a gente pode inserir. Eu vou pegar um aqui que já está pronto, para a gente não precisar baixar, ó. Esse aqui é um deles. Outros tipos de títulos, nós temos os lower third, né? Que são aqueles mensagens que a gente usa bastante em telejornal para apresentar, ó. Que a gente põe o nome aqui do apresentador e do entrevistado, profissão, etc. Essas coisas, né? Nós temos opções de legenda também, né? Uma série de opções de legenda de várias cores e formas. Temos também os créditos finais, né? Temos vários modelos de crédito. Temos o crédito tradicional, que é aquele que vai subindo para cima. Temos créditos do estilo de série, né? Que vai aparecendo aos poucos, quem fez o quê, né? No caso, esse aqui tem o efeito de se aproximar. Esse aqui tem o efeito de filme antigo, né? Tem uma boa variedade de efeitos aqui, né? Vamos pegar o tradicional aqui e vamos clicar nele e arrastar até o fim. Como eu falei para vocês, os textos ficam nessa faixa de textos, né? Pois bem, os créditos estão aqui. O que a gente vai fazer para editar? A gente vai dar dois cliques nele. Legal, né? Abriu aqui, a gente simplesmente edita. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar meu nome, Mike, e a minha função. Aqui, opa. Vamos lá. Vamos lá. Direção de roteiro. Beleza. Aqui, pronto. Aí o crédito vai entrar aqui. Terminou. Subiu. Direção de roteiro, Mike. Claro, a gente vai mudando essas coisas de acordo com quem produziu o filme. Dois cliques aqui. Aqui em cima nós temos opções básicas de edição de texto, né? Temos a fonte, as fontes que vêm. Acredito que... É, são aqui, são apenas as dos... Não, não. Todas as fontes que estão no seu computador também vêm para cá. Temos tamanho da fonte. Se nós vamos querer em negrito, itálico. E como vai entrar o texto, né? Alinhado à esquerda, alinhado ao centro, alinhado à direita ou justificado. A cor da fonte. Aqui o espaçamento entre as linhas, ó. Vocês podem ver que ele vai diminuindo ou aumentando. E aqui o espaçamento entre os caracteres, ó. Também vai aumentando ou diminuindo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.